Boa noite. É sempre um prazer. É sempre um prazer. É sempre um prazer. Perguntam no plufar Eu o conheci Era um magro, era um marido Que andava com a Maria Talvez ainda mais magro que um cangal A dizer que era o final Por andar com o final dia O pai era um recetaco Que andou embarcado Nas carabelas do campo O malandra já me surgiu Mais encanto do que um barujo Pelas fielas de alfaz Pois eu Sei bem onde ele cresceu Que não passou O meu sempre a puxar para a guarda Sei mais Sei que falam dos tais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Perguntam-me por ele Eu o conheci Perfeito de fario E sempre a puxar para a valdoria Que andava com a valdoria Uma hora de corte E ao fechar E entrei as portas Era o rei daquela história Fui às espécies de gato Fui que o valeiro assalado Era o delírio de ventre Naquela vida agitada E ao fechar Ele que vai do nada 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 Pois eu Sei bem onde ele cresceu Que não passou O meu sempre a puxar para a guarda Sei mais Sei que falam dos tais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Sei mais Sei que falam dos tais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade yeux 你 E